Tudo é grande, no elefante, a boca é grande, o dente é grande, a boca é grande, tudo é grande, no elefante, a trompa é grande, a boca é grande, tudo é grande, o elefante, só uma coisa não é grande, o danado do elefante, eu acho até que nem é tão importante, mesmo tendo um popozão, um traseiro que é gigante, olha só por um instante, então você vai ver, o rabinho do elefante, o rabinho do elefante, o rabinho do elefante, o rabinho do elefante, é pequeno e nenhum, o rabinho do elefante, é pequeno, é pequeno, é pequeno, o rabinho do elefante, é pequeno, é pequeno, é pequeno, o rabinho do elefante, é pequeno, é pequeno, é pequeno, é pequeno, o rabinho do elefante, é pequeno e nenhum, o rabinho do elefante, é pequeno e nenhum, o rabinho do elefante, é pequeno, 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 é Que quine neio, que quine neio, que quine neio